Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal, Luiz Antônio Rubro Negro. Rapaz, estou chegando com muita coisa, hein? Muita informação no vídeo de hoje, Gonzalo Montiel próximo do Flamengo, vou falar sobre a situação do Wendel, vou falar sobre a situação do Luiz Henrique, volta de jogadores importantes, proposta recusada pelo Willian Arão. Cara, tem muita coisa nesse vídeo para te informar, para te deixar 100% informado de tudo que está acontecendo no Flamengo, que é verdade, que procede, não procede, pode acontecer, vai acontecer, não vai acontecer. Então, sei que está chegando aí, meu amigo, quero te fazer dois convites, tá? O primeiro convite é para que você, meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negro que está chegando nesse vídeo, tá? Que está conhecendo o nosso canal pela primeira vez, ou você que já acompanha o nosso conteúdo, mas ainda não se inscreveu no canal, está sempre aqui, mas ainda não clicou no botão vermelho aí de baixo escrito, inscreva-se e deixou a sua inscrição. Gente, é muito importante você nos ajudar nesse momento. Falta muito pouco para chegar à marca de 60 mil inscritos. E para que isso aconteça, tá? Preciso da sua colaboração. Vai ajudar? Beleza, vem com a gente, se inscreva no canal no botão vermelho aí de baixo escrito, inscreva-se. E o segundo convite é para te convidar para participar das nossas resenhas aqui no canal, das nossas lives ao vivo. Luiz, que horas as lives ao vivo aqui no canal? Meio dia e meia e sete e meia da noite. Beleza? Convite feito? Se inscreveu no canal? Faz agora, tá? Luiz, vou esperar o vídeo. Não, não. Clica agora no botão vermelho de baixo, se inscreva. E ó, likeão, hein? Deixa o like aí, pô. Fortalece o like aí, compartilha esse vídeo e vamos para a notícia do Flamengo, que tem muita coisa para falar. Meus amigos, antes de mais nada, preciso falar, né, cara, da situação do roupeiro, né, cara, do roupeiro Clebinho, né? O Cleber Reis aí que o Flamengo demitiu, né? O Flamengo demitiu aí na madrugada de sábado para domingo. O roupeiro aí, Clebinho, né, com mais de 22 anos no Flamengo, muito querido entre os jogadores, o Flamengo mandou embalo. E o que aconteceu na situação do Clebinho? O Clebinho, para quem não sabe, tá? Ele é vereador, tá? Ele é vereador, tem dois anos aí como vereador, no máximo, tá? E se candidatou a deputado, tá? Se candidatou aí a deputado estadual, lançou, tá? A sua candidatura a deputada, a deputada estadual. O Flamengo sabia que ele era vereador, mas quando foi pego aí de surpresa, teoricamente, com essa, sabendo que ele se candidatou a deputado estadual, o Flamengo resolveu não continuar com o Clebinho no clube. Vou dar minha opinião sobre isso, gostaria de saber a sua opinião. Olha só, se não tivesse situação do Marco Brás, vamos esquecer um pouquinho da situação do Marco Brás. O Clebinho, ele é funcionário do Flamengo, remunerado e contratado. Ele tem que estar 100% focado nas suas atribuições, tá? Tem que focar no Flamengo. E nada de focar em coisas fora do Flamengo. Já no caso do vereador, para mim já está errado. Ele não tem que ser vereador, ele tem que ser roupeiro do Flamengo. Ah, mas ele quer ser vereador, ganhar uma renda ex, vai seguir sua vida política longe do Flamengo. Deputado, mesma coisa, não concordo, acho que o Flamengo acertou, só que aí tem um porém. O Flamengo errou na questão quando deixou ele ser vereador, porque ele tem mais de 22 anos no Flamengo e é vereador há dois anos, dois anos e meio só como vereador. Então o Flamengo já tem o primeiro erro. Permitiu o cara ser vereador e quando o cara vem a deputado, o Flamengo resolve mandar embora. Então assim, o erro já começa lá atrás. E aí a gente entra na situação do Marco Braz. Está errado. Tem que meter o pé do Flamengo. O problema do Flamengo é a bagunça. No caso do Marco, erradíssimo, tá? Imagina se daqui a pouco dentro do Flamengo todo mundo virar aí, um querer virar deputado, outro querer virar senador, governador. A gente vai ter todos os dirigentes na vida política e o Flamengo como é que fica? Então sou totalmente contra. a totais, tá? Não só o Clebinho, mas o Marco Braz também é outro. Ah, Luiz, mas o Marco Braz não é cargo remunerado. Esquece, irmão. Não esquece. Não é cargo remunerado? Mete a porcaria do pé do Flamengo. Não tem que ficar misturando as coisas. Sou totalmente contra. Tanto na questão do Marco Braz, tanto na questão do Clebinho. O erro foram duas vezes. Erraram quando o cara se tornou vereador, permitiram. E depois, quando resolveu entrar como deputado, o Flamengo resolveu mandar embora. Totalmente errado, tá? Não concordo nem com a situação do Clebinho de ser vereador, ser deputado. E o Marco Braz, todo mundo sabe. Erradíssimo. Já tinha que ter metido o pé do Flamengo há muito tempo. Há muito tempo. Luiz, por que que não sai? Pela incompetência do Landinho, que deixa a bagunça acontecer. Gostaria de saber tua opinião, se discordar, se concordar. Não tem importância. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Beleza? Vamos lá. Falar de mercado da bola, porque tem muita coisa pra gente falar. Já deixou o like, se inscreveu no canal. Vamos que vamos. Olha, Rodrigo Caio, galera. Rodrigo Caio, tá? Treinou normalmente na segunda-feira, ontem, e pode ficar à disposição do jogo do Flamengo contra o Tolima na quarta-feira. A atividade dessa terça-feira será decisiva, mas a expectativa do clube é que o defensor retorne ao time titular, tá? Rodrigo Caio treinou, vai ficar à disposição do Dorival. Tem um treino hoje pra bater o martelo, tá? Ele vai treinar. Tem treinado normalmente, tá bem, tá recuperado. A tendência é ser titular. Gostaria de saber de você, meu amigo, que você, meu amigo, qual seria a sua dupla de zaga titular. Quem você escalaria? Rodrigo Caio, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Papo. Coloca aí no comentário a sua dupla de zaga titular. Beleza? Sua dupla de zagueiro titular. Galera, o Ilharão e proposta recusada pelo volante o Ilharão. Segundo informações, tá? Do Pedro Henrique Torres, tá? Pedro Henrique Torres, o Flamengo recebeu uma proposta do Fenerbahçe do Jorge Jesus por o Ilharão, mas recusou a primeira investida. Os turcos queriam liberação imediata e o valor e forma de pagamento tampouco agradaram. Flamengo considera importante ter o volante no jogo de mata-mata de agora. Após o jogo contra o Galo da Copa do Brasil, o clube considera liberar o volante caso a oferta financeira seja mais atraente, tá? Então vamos lá pra galera pegar aqui. Flamengo recebeu a proposta do Ilharão, não foi uma proposta boa e os turcos queriam ir pra agora. Manda ele agora. Só que o Flamengo entende que precisa do Ilharão pro jogo de mata-mata. Tanto de amanhã da Libertadores e tanto jogo da Copa do Brasil. Depois do jogo da Copa do Brasil, se aparecer uma proposta atraente pro Flamengo, o Flamengo tá aí não vai pensar duas vezes e vai negociar o jogador, tá? Então Flamengo recusou a primeira proposta pela questão de querer o Arão imediatamente. Agora o Flamengo entende que o Arão é importante pra esse jogo de mata-mata. Luiz, valores da proposta. Valores que não foram divulgados. O que eu posso falar pra vocês bem, tenta se basear. O plano A do Jesus é o Willian Carvalho, volante do Betis. A proposta do Fernebach foi de 5 milhões de euros. O Betis descartou. Analisando ali o Willian Carvalho, jogador europeu, muito bom jogador, com o Ilharão, o Ilharão deve estar na casa ali de 2, 3 milhões de euros ali no máximo ali. Não acredito que seja mais do que isso, não. Flamengo nesse momento recusou e aguarda uma proposta melhor pelo jogador, beleza? Sobre o Luiz Henrique, tá? Tudo acertado, Flamengo, Luiz Henrique, Olimpídeo de Marseille. O Flamengo vai contratar o jogador por empréstimo. Opção de compra do Luiz Henrique será de 6 milhões de euros, 33 milhões de reais. O Flamengo e Olimpídeo de Marseille estão ajeitando os últimos detalhes, tá? Então faltam detalhes ali pro Flamengo fechar e sacramentar a venda do jogador, o empréstimo do jogador Luiz Henrique pelo Flamengo e o empréstimo de um ano. Opção de compra de 6 milhões de euros. Gostaria de saber, você meu amigo Rubenegra, você minha amiga Rubenegra, vale a pena, te agrada o nome do Luiz Henrique, o Lázaro, era melhor ter olhado a base. A gente tá vendo muito essa questão do Luiz Henrique, é uma aposta, garoto de 20 anos ainda. O que que tu acha dessa condição do Luiz Henrique aí? Tá certo, Flamengo? Tem que buscar mesmo, jogador já tá pronto, tá melhor do que o nosso jogador da base? Ou na base o Flamengo tem jogadores pra essa posição e não precisava contratar? Deixa aí nos comentários o que que você pensa sobre esse assunto, tá? Galera, Gonzalo Montiel. Vamos falar do Montiel aqui, que é o que a rapaziada quer saber se o Montiel realmente fechou com o Flamengo, vai jogar no Flamengo, o Flamengo vai buscar lateral ou não. Antes de mais nada, tá? Gente, dedão no like, se inscreva aí no canal, Luiz, ainda não me inscrevi não, inscreva aí, aperta aí o botão vermelho agora, pega esse link, tá? Quando você terminar, copia o link, joga nos grupos, joga pro amigo, compartilha no Facebook, compartilha no YouTube, vai compartilhando aí, ajuda o canal Luiz Antônio Rubo Negro a chegar à marca de 60 mil inscritos, beleza? Olha só, essa informação saiu nos torcedores.com. Ah, vou passar todos os detalhes aqui que saiu lá na matéria. Flamengo está perto de anunciar a terceira contratação nessa janela de transferência. Então, segundo torcedores.com, já começa a matéria falando que o Flamengo está próximo ali de anunciar a terceira contratação nessa janela de transferência, apesar que Flamengo já fechou Cebolinha, fechou o Vidal e tem a questão, tá? Do Luiz Henrique ainda não fechou, então por isso que eles falam pode ser a terceira ou pode se tornar a quarta, beleza? Trata-se do lateral direito, Gonzalo Montiel do Sevilha. A diretoria aguarda para essa semana o desfecho de uma negociação por empréstimo até dezembro de 2023. Os torcedores.com apurou que o empréstimo do jogador, junto, tá? O empréstimo do jogador para o Flamengo está sendo tratado pelo empresário do atleta, tá? Então, os agentes que cuidam da carreira do jogador estão negociando com o presidente do Sevilha, José Castro Carmona, aos termos da proposta do Flamengo para conseguir a liberação do defensor. Ainda segundo a apuração da reportagem, a negociação ainda não está concluída porque o Sevilha dá preferência para uma negociação por clube da Europa, tá? Então, a fim de conseguir um lucro maior na negociação. Sevilha se vê sem opções porque recentemente Gonzalo Montiel foi sondado por equipes da França, da Itália e de Portugal. Mas, segundo a matéria, o jogador vê com bons olhos o retorno ao futebol sul-americano. Então, os torcedores.com traz a informação que o empresário do atleta está negociando junto, tá? Ao Sevilha, com o presidente, a sua liberação para conseguir dar um empréstimo ao Flamengo. Negócio complicado porque o Sevilha quer liberar o jogador até aceito emprestar, mas negociar na Europa e não no futebol brasileiro. Por quê? Porque eles entendem que dentro da Europa eles vão conseguir colocar um valor pacificado num valor maior do que o Flamengo pode pagar. O que eu consegui buscar dessa informação do Montiel? É uma negociação que pode se arrastar até o fechamento da janela. Por quê? Depois que não tiver mais nenhumas ali opções de mercado dentro da Europa, o Brasil passa a ser uma opção. O futebol sul-americano passa a ser uma opção, até porque a nossa janela fecha depois. Então, nesse momento que eu sei que o Flamengo realmente tem interesse, analisa o cenário, sabe da dificuldade e espera com boa vontade que o Sevilha possa emprestar. Luiz, o Flamengo não pode comprar o Montiel? Não. O Flamengo vai contratar a tendência, tá? É puro empréstimo. O Flamengo não vai fazer grande investimento novamente em jogadores, até porque já fez no Cebolinha. Caso também do Wendel, tá? O Wendel, novela continua. O Flamengo tá tentando fechar com o jogador. Mesma situação do Montiel. Empréstimo com passe fixado. Nada de compra. O Flamengo não vai comprar o atleta. O Flamengo quer. A estratégia é empréstimo. É outro jogo de paciência, esperando que o Zemite possa aceitar a proposta do Flamengo, assim como o Sevilha. Pode ser que essa negociação se arraste mais um pouco, tá? E depois que a janela se fecha, não há proposta dentro do mercado europeu, o Flamengo passa a ser uma possibilidade. Foi assim com o caso do Felipe Luiz, foi assim com o Rafinha, foi assim com o Davi Luiz e o Flamengo tá prega ali o jogo de paciência na novela do Montiel e na novela do Wendel. Pode ser que as coisas mudem e o Flamengo consiga fechar mais rápido. Mas hoje, tá? É cautela, empréstimo, nada de compra. O Flamengo não vai fazer alto investimento. Luiz, o Flamengo pode pagar algum valor e depois debater na hora de comprar? Sim, isso aí pode acontecer, desde que o valor também não seja muito alto. Seis, sete milhões, aí você não tá, aí você tá praticamente comprando já o atleta, tá? Beleza? Galera, deixa o like aí, se inscreva nesse canal que é muito importante, ajuda a chegar a 60 mil inscritos, tá? Não saia dessa live, desse vídeo, sem antes se inscrever no canal, tá? É muito importante. Compartilha esse vídeo com mais rubro-negro e mais rubro-negro e ó, daqui a pouco, meio dia e meio, estamos ao vivasso aqui no canal. Quero te convidar, você é meu convidado pra participar da nossa resenha. Tamo junto! Grande abraço a todos, saudações rubro-negro e vambore! Fui! Valeu!